Se você tem um celular, smartphone e você tem internet e você ainda não está fazendo dinheiro na internet, esse vídeo é para você. Neste vídeo eu vou mostrar para você um site que tem mais de 24 formas diferentes para você ganhar dinheiro na internet. E também é confiável, pagamento 100% confiável e você pode solicitar uma retirada quando você tem a partir de 2 dólares. E neste vídeo eu vou mostrar para você como eu vou sacar meu dinheiro que vai ser a prova de pagamento nesse site. É muito confiável, mas se você é novo no canal, se você chegar agora aqui neste canal, você vai ter conteúdo diariamente sobre como ganhar dinheiro na internet. Bom, bola lá, sem oração, sem nada. Se você ainda não se inscrever, faça isso agora, porque este vídeo vai ser a melhor oportunidade do ano 2021 para você. Vamos lá. Pessoal, vocês estão vendo minha tela? Olha a minha balança, olha a minha conta, quanto dinheiro eu tenho. 10 dólares. Eu fiz 10 dólares em pouco tempo, só para mostrar para você realmente esse site funciona. Vocês sabem que meu objetivo não é para fazer as coisas, mas é para mostrar para vocês realmente as oportunidades que tem na internet para vocês ganharem dinheiro. Vamos lá. Vou mostrar para vocês minha conta Paypal. Já tirei todos os meus dinheiros, não tem nada lá. Vou mostrar para vocês, está vendo? Minha conta é minha conta, tá pessoal? E meu nome é Ibenson, é minha conta zero. Não tem nada aqui. E se você ficar até o final do vídeo, eu vou solicitar uma retirada deste quantidade de dinheiro que eu tenho aqui e vai cair na minha conta. Pessoal, é muito confiável. É um site americano que é totalmente novo no mercado e muitas pessoas estão aproveitando. Agora é sua vez para ganhar dinheiro. Vamos lá. Primeira coisa, pessoal, vou deslogar aqui para mostrar para você como funciona o site. E você já vai ver as oportunidades realmente que tem para você ganhar dinheiro. É muito fácil, muito simples. Basta você ter vontade para ganhar dinheiro. Vou traduzir em português já para apresentar para você certinho. Olha, o nome do site é offeredmorning.com. Eu vou disponibilizar o link na descrição do vídeo. Só clica, você vai redirecionar nessa página para você fazer seu cadastro e começar a ganhar dinheiro. Let's go! Bom, pessoal, aqui é uma das formas. Olha aqui, ganhar dinheiro. Anúncios. Você clica, abre um anúncio, espera 10 segundos e você ganha dinheiro. Você convida um amigo, você ganha dinheiro. Você ganha dinheiro por pesquisa. Você ganha dinheiro por clique. Você ganha muitas formas incríveis para você realmente ganhar dinheiro. Quando eu descobri essa oportunidade, eu fico muito feliz para vocês. Porque eu sei realmente como vocês estão procurando oportunidade para ganhar dinheiro. E essa vez é realmente sua vez. Bora lá. Basta você vai fazer uma coisa bem simples. Você vai precisar fazer seu cadastro. Mas antes eu quero mostrar para você algumas coisas. Olha, a partir de 2 dólares você pode solicitar saque. E você pode solicitar seu dinheiro no Paypal. Muitas formas de pagamento. Eu já vou mostrar para vocês. Eu sei que aqui no Brasil, na África, no Portugal, nos Estados Unidos, qualquer lugar que você está no mundo, você tem acesso com Paypal. Se você ainda não tem uma conta de Paypal, faça isso agora. Cria uma conta. Olha, pessoal. Ganha 2 dólares por clique. 2 dólares, 2 dólares, 1 dólar, 5 dólares. Está vendo? É por isso que eu falei. O site ainda tem pouca gente que conhece. É por isso que é uma grande oportunidade para você começar a ganhar dinheiro. Agora mesmo. Não deixa para depois. Olha, você já pagou esse valor. Tem pouca gente também. Está vendo? É muito, muito, muito simples. Agora, você vai precisar fazer seu cadastro. Como você vai fazer seu cadastro? Basta você clicar aqui. Registro. Perdão, registro. Você vai clicar no registro. E você vai digitar seu nome completo. O nome de usuário. Certo? Um e-mail válido. Vai criar uma senha. É muito simples. Basta você criar uma senha. E você quebrar essa e-captcha. E você clicar no registro. Você aceitar a política do site. E você clicar no registro. E assim, você já vai redirecionar na página de login, que é essa página. É muito simples. Quando você redirecionar nessa página, você vai digitar seu usuário, sua senha. Você vai quebrar essa e-captcha. No meu caso, F-I-X-E. E você clicar no Conex. Está vendo? Eu já estou conectando. Agora, vou mostrar para você. Vou solicitar uma retirada. E daqui 10, 20 minutos, já vai cair na minha conta. E vou voltar para mostrar para você tudo funcionando. Mas, antes, eu quero falar para vocês. Eu quero, cada um de vocês que gosta dessa oportunidade, escrever no comentário. Let's go! E deixa seu e-mail PayPal. Vou fazer um sorteio. E nesse sorteio, eu vou escolher uma pessoa para enviar um dinheiro na conta dessa pessoa. Eu vou fazer ao vivo. Ao vivo. É muito simples. Mas, antes, vou mostrar para você de novo. Minha conta PayPal está zerada. Até vou atualizar para você ver. Não é nada de pegadinho. Está vendo? Zerado. Vou voltar aqui. Aqui na minha conta agora, vou solicitar uma retirada. Olha. Aqui eu tenho 10 dólares. Está vendo? Vou clicar aqui. Vou traduzir em português para você ver tudo na sua língua nativa. Retira agora. Vou clicar aqui. E agora, vou escolher uma forma de pagamento. Vou escolher uma forma de pagamento. Vou clicar no PayPal. Está vendo? Aqui é o nome. Aqui é o meu e-mail PayPal. Aqui é a quantidade de dinheiro que eu posso sacar por dia. E aqui, taxa de retirada. No meu caso, não tem esse valor que eu vou receber. Vou clicar no enviar. Ao clicar no enviar, vou receber uma mensagem aqui. Está vendo? Vou traduzir em português já para vocês verem. Sua solicitação de pagamento foi enviado com sucesso. Obrigado por utilizar nosso serviço. Está vendo? É muito, muito, muito simples. Agora, vamos esperar para ver quanto tempo vai demorar para receber esse pagamento na minha conta. Já vou voltar para você. Vou mostrar para você aqui. Ainda está zerado. Daqui um tempo, aqui uns 10, 20 minutos no máximo. Já vou estar minha conta com esse dinheiro. Vamos lá. Agora, vocês podem ver. Minha conta está zerada. Não tem dinheiro. Não tem nada. Até vou atualizar para vocês verem. Não tem nada aqui. Está vendo? Zerado. E agora, daqui um pouco, eu vou voltar aqui. Vou atualizar. Você vai ver. O dinheiro vai cair. Já vou mostrar para você tudo bonitinho. É muito confiável. Ainda se você não é membro do meu canal, aproveita para se inscrever agora. Porque aqui você vai ter conteúdo diariamente sobre como ganhar dinheiro na internet. E também eu quero vocês fazerem um comentário para colocar Let's Go e deixar sem o Paypal. Vou pegar todos os e-mails dos Paypais que vocês vão deixar no comentário. Eu vou fazer um sorteio. E quem sair vai receber um dinheiro no Paypal, tá? Mas antes, eu quero esse vídeo chegar com mil likes. Eu quero vocês darem likes. E também façam comentário. Porque eu estou me esforçando para trazer muitos conteúdos para vocês. Bom, pessoal. Dez minutos já passou. Agora, vamos ver. Vamos atualizar a página. Vocês veem aqui. Está zerado tudo. O meu Paypal também está zerado. Agora, vamos ver a cotação de hoje. Um dólar igual cinco ponto quarenta e nove reais. Dez dólares. Eu preciso receber cinquenta e quatro ponto oitenta e nove. Porém, vai ter uma taxa de retirada bem pouco. Vamos ver. Agora, eu vou voltar lá no site. Vou atualizar. Vou clicar aqui em atualizar. Olha, pessoal. Aqui. Agora, está vendo? Historic. Olha aqui. Olha aqui. Está vendo? Agora, meu e-mail. Metodo Paypal. A conta. Ou monta. Quanto dinheiro? Dez dólares. Completo. Agora, vamos voltar no Paypal. Vou atualizar aqui também. Olha. Quarenta e sete ponto vinte. Olha. O site paga de verdade. Olha aqui. Pagamento recebido. Offert Money. Está vendo? Offert Money. Agora, pensa bem, pessoal. Se você ainda não está ganhando dinheiro porque você não tem vontade realmente de ganhar. Eu passei uns dez minutos no site. Rápidez eu fiz esse dinheiro. Agora, você que está desempregado, que não tem emprego. Vou continuar a mostrar para você. Olha. Esse é forma. Paypal paga um até cem dólares. Amazon paga um até cem euros. Muitas formas de ganhar dinheiro aqui. Olha tantas formas que tem aqui. Agora, você vai ficar fora dessas oportunidades? Ou você vai realmente começar a ganhar dinheiro? Se você gosta dessas oportunidades, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha para mais pessoas. Vou falar de novo. Eu quero vocês escreverem no comentário. Let's go! Eu quero também vocês colocarem seu e-mail. Paypal. Porque quando o vídeo bater mil likes, vou pegar todos os e-mails do Paypal de vocês. Vou fazer um sorteio. Quem ganha vai receber um dinheiro no Paypal dele. É muito fácil e muito simples. E agora, eu quero vocês realmente aproveitarem essas oportunidades para ganhar dinheiro. Olha, eu fiz a retirada certinho. Rapidez, pouco tempo. Já caí na minha conta. Eu já tenho 47,20 reais na minha conta. Então, se você gosta desse vídeo, deixa seu like, compartilha com mais pessoas. E assim, muitas pessoas vão realmente descobrir formas de ganhar dinheiro na internet.